Sim, existe. Como eu falei, a gente trabalha nos ensaios, armazenando um banco de fragmentos e que eles vão ser reconstruídos a partir do disparo de uma nota. E, no momento em que se dispara a nota, se dispara um princípio formal, de forma. E, para se chegar a isso, para movimentar isso, muitas vezes a gente cria imagens. Olha, aqui, como na peça cinética, o princípio é do movimento circular. Então, seja no piano, seja no instrumento, a gente tenta obedecer esse princípio de circularidade. Ainda que, em um momento, ela é microscópica e, em outro momento, ela é ampliada em todo, mas tem alguns... Não vou falar que são padrões, mas são provocações, disparadores para a gente. Tem peças.